Santiago está cada vez mais bonita, com avenidas muito largas, passeios públicos, arborização, gente caminhando. Olha essa avenida aqui, é o Seu Carvalho, uma das principais avenidas de Santiago. Mas quando você vai entrar num belo bairro, que é o bairro Zamperete, o que a gente começa a notar? O passeio público tomado de mato, lixo, tem até um cachorro de rua residindo por aqui, que as pessoas deram apoio pra ele. E ele está ali, tem a sua casinha já. E aí algum morador viu que estava lá a casa do animal, inclusive é um cachorro grande, de porte grande, bom pra cuidar um pátio. E aí já trouxe o seu sofá, já trouxe uma estante e já foi colocando. Agora só falta trazer o resto da mudança, porque já tem, a casa está quase pronta. Reparem que esse acostamento aqui, esse passeio público, ele é bem espaçoso. E aí o matagal foi tomando conta e as pessoas entenderam que era o local de fazer o depósito. E esse sofá aí, se observar bem, ele está em condições. Muitas famílias até poderiam reutilizá-lo, com um pequeno conserto, ajeitando daqui e dali, é um sofá que pode ser reaproveitado. Mas o que fazer com esses entulhos, com esses móveis velhos, com essas coisas? A prefeitura dispõe de uma empresa que recolhe, tem o Cidade Ativa, quando você faz, junta tudo isso pra carregar. Então as pessoas precisam saber que não é pra abandonar na beirada das ruas, deixando a nossa cidade com esse aspecto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho